E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa. Galera, o negócio é o seguinte, mano, eu não tô nada de boa hoje porque, gente, tá acontecendo um negócio aqui por conta de um vídeo das interesseiras que eu fiz que tá, tipo, me tirando o sossego. Mano, cês sabem que eu tenho um quadro aqui no canal em que a gente faz vários testes. A gente testa se existe mulher interesseira com um carro mais antigo e um carro mais novo. A gente testa se existe mulher interesseira com uma moto antiga e uma moto mais nova. E é claro que esse tipo de vídeo gera problema. Muita gente já me perguntou, Mike, mas esses vídeos nunca te deram problema? Sim, galera, esses vídeos geram problema sim. E o caso de hoje é um caso assim, mano, que tá perdendo o controle da situação, né? Eu dou um exemplo do vídeo que eu faço, é, por exemplo, eu fico aqui com esse uno aqui e tento abordar alguma menina e geralmente elas não querem por conta do Uno ser dessa forma, ser um carro antigo, ser um carro simples, ser um carro barato. E quando você vem, por exemplo, assim, com uma camionete dessa, mano, no rolê, a menina geralmente acaba, né, sendo um pouco mais simpática aí do que o normal. É complicado essa situação e isso aí, mano, já me envolveu em muito problema e hoje eu tô envolvido em outro problema por conta disso. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que que tá rolando, pra vocês entenderem melhor, mas eu tô sendo ameaçado, conseguiram pegar o meu número e estão me mandando mensagem pedindo pra apagar um vídeo que eu não sei ainda nem qual que é direito. Eu sei que nessa mensagem a pessoa fala que a menina já tentou falar comigo e não conseguiu e ele fala mais coisa ainda, sabe? Eu confesso que eu ainda não sei que vídeo que é e eu também não consegui achar essa mensagem que tá na minha caixa de mensagem, porque eu recebo muitas mensagens lá no meu Instagram. Pra você ter uma ideia, minha caixa de solicitação de mensagem no Instagram é, tipo, é mais de 100 e eu recebo mensagem a cada um ou dois minutos, tipo assim, quando eu não recebo mais que uma por minuto. Então eu não dou conta de ver todas as mensagens, até por isso que eu não respondo todo mundo que me manda mensagem, mas eu tento ler. Só que às vezes algumas mensagens acabam se perdendo ainda. Eu acho que pode ter acontecido no caso dessa menina. Pra vocês entenderem melhor, escuta esse áudio aqui que eu recebi mais cedo. Olha isso. Inclusão, eu já falei pra você, mano. Minha prima já tentou contato com você umas par de vezes e você nada de responder. Mano, dá um jeito de apagar esse vídeo aí agora, senão o negócio vai ficar feio do teu lado, mano. Vocês viram, né, mano? Tipo, já tô sendo ameaçado por um parente dela, né? Pelo jeito ele falou que é a prima dele. Então, eu não tô entendendo muito bem essa situação ainda. Tô tentando entender o que que tá acontecendo, entender quem que é, de qual vídeo que se trata. Porque, pelo visto, mano, o negócio tá dando encrenca, né? Eu já tive problema antes. Por vocês aí reconhecerem a menina que era interesseira no vídeo, vocês mandarem muita mensagem. E com isso, ela acabar encontrando o meu canal e vindo me ameaçar também. Mas essa situação, eu lembro que na época que aconteceu, foi resolvida. E agora, a gente tá com essa aqui também, mano. Que tá dando uma dor de cabeça. Escuta esse outro áudio aqui, pra vocês verem a gravidade que essa situação aí tá pegando. Se liga, mano, ó. Eu sei onde você mora, eu sei o que você faz. Então, você deleta esse vídeo, cara. O negócio vai ficar louco no celular. Tô falando sério. Tá vendo, gente? Ele tá, tipo, falando pra mim deletar um vídeo em que eu não sei que vídeo que é. Eu não faço ideia de que vídeo seja esse. Eu sei que eu tô na procura disso e eu quero descobrir qual vídeo que é. Porque a minha intenção é resolver isso pra mim não ter problemas no futuro. Não é mesmo, gente? Ou então, problemas até aqui na porta de casa, né? Porque, como ele falou no áudio ali, sabe onde eu moro, sabe o que eu faço. Então, isso acaba se tornando perigoso. Eu, pra ser sincero, não faço ideia de que vídeo que é. Mas eu tô tentando descobrir qual que seria esse vídeo que a suposta menina aí foi trollada. E tá dando problema, né, mano? Tipo, eu não faço ideia. Pode ter sido o que eu fiz aqui de Uno com Amarok. Pode ter sido o que eu fiz de Titã e XJ6. Pode ser vários vídeos. Então, acaba ficando, assim, realmente complicado. Fica um negócio, assim, duvidoso, sabe? Mano, por que esse negócio aqui tá aberto, velho? Ué? Será que tentaram abrir a caminhonete, mano? Ué, galera? Não entendi, mano. Ô, louco, mano. Tava aberto, velho. Não foi eu que deixei assim? Então tá, né? Mas, de qualquer forma, o que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar achar que vídeo que é esse. Vou dar uma lida mais a fundo nas minhas mensagens do direct e do Instagram, né? E vou tentar falar com esse cara aqui pra gente descobrir aí qual vídeo que seria esse, mano. Até porque eu ainda não sei. Eu acho que eu vou ligar pra ele aqui pra gente tentar descobrir. Não sei, sabe? Vou ligar aqui, ó. Vamos ver, mano. Vamos ver se me atende, tá ligado? Vamos ver. Vamos ver. Ó, tô chamando aqui. Pelo jeito, não vai atender. É, mano. Não tá atendendo, tá ligado, galera? Eu vou mandar mensagem, né? Eu recebi esses dois áudios e comecei a gravar esse vídeo aqui pra vocês. Então, eu vou tentar descobrir qual que é a situação que tá rolando. Qual que é a situação. Porque, igual eu falei, eu tô perdido ainda e eu não faço ideia de que vídeo que seja. Não faço ideia de quem seja essa menina. Não faço ideia nem de quem é esse cara aqui que me mandou mensagem. O DDD aqui é 43, então parece que é de Londrina. Já tentei ligar, vocês viram que não atendeu, vou mandar mensagem e logo talvez eu retorno aqui pra vocês. Eu vou tentar falar com ele, vou tentar ver o que que tá acontecendo pra me pegar e ter uma noção do que que tá rolando. Porque, igual eu falei, eu tô perdido nessa situação. Eu simplesmente recebi esses dois áudios aqui e eu não faço ideia do que que se trata, mano. Eu não faço ideia se foi vídeo de caminhonetes, foi vídeo de atesquiz, foi vídeo lá na praia, foi vídeo aqui em Londrina. Eu sei que eu recebi uma ameaça e isso é uma coisa que acaba me tirando o sono. Porque eu tenho que tomar cuidado, né, mano? Pra mim tá sempre zelando aí pela minha segurança, não é verdade? Então, vou fazer o seguinte, vou tentar fazer isso e volto pra falar com vocês em breve. Espero que esse vídeo aqui seja uma forma de comunicar a vocês aí do que tá rolando. É um vídeo que, na minha opinião, não é um vídeo legal de eu estar fazendo, né? Não é um vídeo assim que eu acho que diverte a galera, né? Não é um tipo de vídeo assim que diverte o pessoal. Mas, com certeza, vocês também gostam de saber o que que tá rolando e o que rolou. Foi isso. Agora, mano, eu vou voltar aqui, né, com meus projetinhos. Vou tentar falar com a Lica aquele número, se eu conseguir. Eu faço um outro vídeo avisando vocês no que que aconteceu, sabe? Mas agora, mano, eu preciso pensar em coisas mais importantes, né? Porque eu não mostrei o rosto de ninguém. Então, provavelmente, pode ser alguém só querendo, tipo, me amedrontar. E eu não vou cair nessa, não. Sério, meu. Eu não vou cair nessa, não. Minha XJ tá aqui, esperando aqui um novo talento. Vocês tão vendo que ela tá nessa corzinha aqui? Mas, mano, eu tô pensando em mudar a cor dela, sabe, gente? Eu tô pensando em tirar esse verde aqui, mudar pra outra cor, né? O que que vocês acham? Vocês acham que esse verde aqui tá legal? Que eu deveria mudar ele aí por outra cor? Não sei. O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra mim, que eu vou estar de olho, tá? E também comenta aí a respeito dessa situação que tá rolando. Que é uma situação, assim, bem chata. Uma situação, assim, nada legal. E eu tenho certeza que, meu, a gente tem que resolver isso. A gente tem que dar um jeito, assim, de sair fora desse tipo de encrenca, esse tipo de confusão. Isso aí é uma coisa que não vai gerar o bem, né? Não vai trazer o bem. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado mesmo. De repente, pode ser alguma que a gente trollou com essa moto. Não teve muitas. Então, eu vou dar uma examinada também nos vídeos. Talvez com a CB1000 possa ter acontecido. A chance de ter acontecido com a CB1000 ou com a XJ6 é muito grande. Porque, se eu não me engano, eu não fiz nem dois ou três vídeos com a caminhonete, né? De interesseira. E o R8 não deu nem tempo. Porque acabei batendo e acabou que nem teve teste das interesseiras aí com o R8. Então, tá dúvida, né, mano? Tá aquele ponto de interrogação na cabeça do que que foi que rolou aqui. E por que eu tô recebendo aquele tipo de ameaça. Ó, recadinho rápido antes da gente encerrar o vídeo. Corre lá no meu Instagram. Que hoje, seis e meia da tarde, nessa quinta-feira aqui do dia 25. Vai sair o resultado de quem vai ganhar essa fã. E dá tempo ainda de você participar. Porque esse é o vídeo do meio-dia. Então, até as seis e meia da tarde, dá tempo de você participar e ainda ganhar essa moto. Ou 12 mil reais, beleza? Bom, gente. Vou ensaiar esse vídeo por aqui. Logo, logo eu tô de volta. Queria agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando o canal de coração. Eu vou indo nessa, me desejo em sorte. Pra descobrir ali o que que tá rolando naquilo ali. A gente vai tentar descobrir. E a gente vai conseguir, se Deus quiser. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis. 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 E é nóis.